Fala aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada aí pra vocês também Eu sou o Aquiles, estou trazendo aí a continuidade de New Star Football, né? Onde basicamente nós somos um jogador de futebol, pra quem acompanha a nossa série já sabe, né? Mas antes da continuidade no vídeo aí, eu quero pedir desculpa aí pra vocês Estivemos tendo uns probleminhas técnico aqui, né? Acabamos perdendo alguns episódios, né? No último vídeo que eu postei aí, eu falei que acabei perdendo aí, que acabou dando um corrompido também Fui fazer a gravação do último vídeo, né? Acabei perdendo aí também a gravação, acabou dando um corrompido Mas já arrumamos aí, já estamos... 90% ali já está arrumado, né? Do nosso programa que nós usa Como vocês podem ver, vou mostrar aí pra vocês, ó Acabamos perdendo aí o jogo contra o ABC, contra o Londrina, contra o Criciúma aí, ó Se não me engano foi contra o Londrina e contra o Criciúma que nós acabou perdendo, né? Mas estamos resolvendo os problemas aí Com certeza eu vou estar trazendo a continuidade do jogo aí Estamos curtindo bastante o nosso jogo E estamos... Antes de nós dar início aqui, né? Dar continuidade no jogo aí, começar a fazer as partidas Quero deixar um recadinho pra vocês aí Esse ano aí, até o final do ano, nós estamos com uma meta aí De pelo menos chegar aos mil inscritos, né? Batendo a meta aí desses mil inscritos Bora lá, dar uma força pro Mano Aquiles aqui Pra tá podendo bater essa meta aí Se não conseguirmos aí chegar aos mil inscritos até o final do ano Pra começar aquele ano já estourando Aquele ano bom mesmo, né? Ano que vem nós tenta também Mas a meta mesmo é chegar aos mil inscritos até o final desse ano Bora aí, galera Bora dar uma força pro Mano Aquiles aqui, ó Começa a compartilhar nossos vídeos aí Começa a jogar na rede social Começa a divulgar o nosso canal aí Se vocês tem um canal na internet também Quiser que eu anuncie, quiser que eu divulgo aí Pro pessoal tá sabendo Só chegar aqui, ó Se você não é inscrito no canal Ou se... Até mesmo você que já é inscrito Vai lá, coloca aqui no... No nosso comentário Coloca lá, ó É... Pra quem tá começando agora Conhecer o canal Que tá se inscrevendo agora Coloca lá, ó Jogo da Velha mais um inscrito Coloca o nome do canal Se vocês tem aí que eu vou dar... Vou estar divulgando aqui Pra outras... Pra tá alcançando Outras pessoas também aí Tá sabendo, né E... Pra vocês aí que tão começando Valeu mesmo Muito obrigado aí Pela... Pela força que vocês estão dando aí pro canal Beleza? E é isso aí, galera O recado que eu tenho pra dar pra vocês aí No começo do vídeo é esse, né Vamos aí ajudar o Mano Aquiles aqui Bater essa... Essa meta aí De pelo menos um inscrito até o final do ano E bora lá Bora lá que o pessoal quer jogo, né O pessoal quer... Quer ver eu ser campeão Quer ver eu levantando aquela taça lá E bora lá Vamos lá Vamos dar início aí, ó Vamos enfrentar o Pai Sandu hoje, né Eles tão em sexta ali Nós tamo... Com Goiás ali Disparado, mano Tamo disparado Disparado mesmo Se eu não me engano Tá 14 pontos na frente do... Do Ceará ali Que tá vindo... Se eu não me engano Logo atrás aí Tá vindo o Internacional Em terceiro colocado E o Internacional fechou um contrato bom, hein Fechou um contrato de patrocínio aí Nesses últimos vídeos Que ele tava lá Se eu não me engano Tava em décimo lá Mas ele tem uma... Depois que ele fechou esse contrato de patrocínio aí Na última janela Ele deu uma disparada legal, hein Começou logo assim que nós veio pro... Que nós... Veio pro Goiás aí Saiu do Juventude Veio pro Goiás Eles assinaram um contrato de patrocínio lá Forte pra caramba ali, ó Que eu acho que eles devem ter... Ter trazido aí Novos... Novos jogadores bons ali, ó Que deu uma arrancada legal, né Tá lá em terceiro Lá tá... Tá tranquilo na posição Mas é isso aí Bora lá Vamos dar continuidade aí no Goiás, né É... Vamos ver se nós não... Dá muito azar aí Igual nós tá tendo no... Nos últimos jogos Estamos chutando direto na trave aí A bola parece que tem... A trave tem um ímã, assim Quando a bola tá chegando pra entrar no gol A bola... A trave suga a bola aí pra perto... Pra bater nela Mas bora lá Vamos tentar melhorar, né Vamos jogar de branco A bola tá certa, né E bora lá Vamos lá Estamos com a energia um pouquinho baixa, né Vamos fazer um foco no ataque Aumentar um pouquinho o esforço aqui Pelo menos até os 30 minutos E lá, vamos... Nós temos uma chance de chutar o gol Né Mas bora lá Vamos dar um toque no carinha aqui Vê que o carinha consegue fazer Ele vai chutar Beleza, mano Conseguimos abrir o placar aí Goiás 1x0 em cima do Paissandu Com uma assistência nossa Né, e bora lá Temos uma chance de cabeçada aqui Praticamente nós não conseguimos fazer um... Um gol de cabeça daqui, né Bora tocar pro maluquinho ali Pra ele chegar já metendo a bica aí Metendo o chute de dedão Trivela Até uma bicicleta aí Que acabamos perdendo no último vídeo Uh, beleza Tá lá 2x0 em cima do Paissandu Uh, moleque Bora diminuir o esforço aqui, né Bora lá Vamos fazer um toquinho ali No carinha Bora lá Vamos tocar Tocar, beleza Mais um passe certo aí E ó Estamos praticamente 100% no jogo, hein Vamos fazer o que aqui? Vamos tocar no maluquinho ali, ó Já tirando desse outro aqui Bora lá Vamos chutar um pouquinho alto Tocando nele Uh, que assistência que o Aquiles dá pro maninho Aí, acabamos levando o gol, né No finalzinho do primeiro tempo Acabamos levando o nosso primeiro gol ali, ó Finalizamos o primeiro tempo de 3x1 aí Contra o Paissandu Estamos arrebentando aí, ó Praticamente 100% no jogo Acabamos dando várias assistências aí, ó Pra que eles fizessem o gol Bora lá Vamos lá iniciar o segundo tempo Né, não vamos perder tempo mesmo Ó lá Vamos ver quem vai vir pra cima Beleza, mano O que tá ali atrás, lá Vamos tocar pro maninho aqui na frente Opa, quase nós perdemos a bola, hein Vamos tirar um pouquinho Bum A pressão foi grande ali Que nós tivemos que acelerar um pouco o passe, né Bora lá Vamos fazer uma corrida aqui Até agora nós só perdemos Acho que umas duas corridas só Beleza Conseguimos passar ali, ó Já tá nos 53 minutos do segundo tempo Tivemos uma chance aqui 4x1 em cima do Paissandu E bora lá, mano Ó o Paissandu tá atacando, hein Eita Acaba, Juiz Acaba antes que eles façam mais gol aí Beleza E o Juiz apita o final do jogo, mano É nóis, moleque Olha lá, 4x1 em cima do Paissandu E continuamos aí Abrindo mais ainda A nossa distância aí Logo mais nós ganhamos o título antecipado aí, né Do título da segunda divisão Bora lá Vamos ver aí Vamos ver qual foi a nossa nota Olha lá O time teve 7 chances Acabamos fazendo Fazemos nenhum gol, né Infelizmente Mas Acabamos dando assistência pros carinha aí Acabamos dando 4 assistências Os 4 gols aí Que fizeram Praticamente foi a nossa assistência O time teve 7 passes ali, ó Nota 10 no jogo Aumentamos 4 com o treinador 5 com a equipe 5 com o fã A equipe e o fã já tá no máximo ali, ó Que é bom Beleza Olha lá Aumentamos um pouquinho o nível de estrela aí Estamos com a estrela nível 5 Praticamente já passando pra nível 6 Vamos fazer o que? Vamos comprar uns energéticos ali já Pra poder não gastar mais aí pra frente Olha lá Vamos ver aí, ó Acabou ficando em sexto, né Nós continuamos em primeiro Como vocês podem perceber aí, ó Estamos 16 16 pontos, ó Aumentamos aí O Ceará empatou esse último jogo Nós estávamos 14 na frente deles Abrimos já mais 2 pontos Tá faltando 3 jogos 9 pontos É, já somos campeões já Agora é só praxe Só fazer Só fazer média Aumentar mais nossas assistências Aumentar mais nossos gols aí Fazer um dinheiro a mais A disputa está ali, ó Entre Internacional Paraná Ceará, né Que estão ali praticamente Disputando Entre o terceiro e o segundo lugar O Internacional acabou perdendo Pelo jeito, né Acabou caindo pra quarto colocado Tem o Paraná ali que acabou sumindo Na terceira colocação Tá 2 pontos na frente do Internacional O Ceará tá 6 pontos Se o Ceará ganhar esse daqui O Ceará praticamente vai subir Pra primeira divisão ali Como segundo colocado, né Primeira colocação já é nossa Já tá garantida E bora já pensar em Na primeira divisão, né Agora esses jogos aí É só pra poder Finalizar o campeonato Já somos campeões mesmo Bora lá ver qual que vai ser a A notícia do jornal de hoje, né Olha lá Primeira página, hein Olha lá Primeira página do jornal O que que tá dizendo, hein Olha lá De outro mundo Aqui eles continuam impressionando Seus colegas Com uma exibição De classe Contra o Pai Sandu Beleza, mano É nóis, ó O jogador do Goiás Está em grande Em grande forma agora Ô, beleza Tamo aí, ó Cada vez melhorando Mais e mais, né E pelo jeito Eu acabei esquecendo De tirar lá Não, não esqueci não Olha lá Começamos aí Já no próximo jogo Com 76% de energia Ganhamos 12 moedas aí, né Acabamos recuperando 52% de energia Do que nós tinha lá Totalizou aí Um total Para nós começar com 76 Beleza Vamos dar uma continuidade aí Vamos fazer o que agora? Vamos ali na latinha de energético Tá custando 14 Se eu não me engano Se eu não me engano Aí já para o próximo nível Ela vai estar custando aí Na faixa de uns Se eu não me engano Acho que uns 17 Para quem está acompanhando Parece que está aumentando 3 moedas Por cada nível Que nós tem Né Vamos fazer o que? Vamos lá Vamos comprar umas dela Nós tem duas no momento Não, vamos comprar essa daqui Vamos comprar 3 dela Né 2 3 Beleza E vamos fazer o que? Vamos pegar mais duas dessas Calma aí Beleza Tá com nós 24 14 Vai sobrar 10 moedas ali ainda Agora vamos juntar Para poder melhorar um pouquinho mais O nosso estilo de vida Fazer uma comprinha aqui Não, não é na habilidade não Comprar habilidade não Nós treina Nós tem que treinar Comprar fácil assim não Bora lá Vamos lá mostrar um estilo de vida aqui Liberamos uma tatuagem ali Fizemos uma tatuagem louca Nas costas já Naquele dragãozão Fechando as costas Né Podemos comprar um veículo ali Com o nosso dinheiro Vamos gastar 10 Vamos aumentar o estilo de vida Mas Eu tô pensando na propriedade Veículos no momento ainda não Bora lá na propriedade Podemos comprar um bangalô Logo mais Vai custar 50 Aí já vai ser um estilo de vida a mais Uma recuperação de energia também a mais Vamos pensar de 50 Logo mais Mas é isso aí Bora lá Vamos ver qual vai ser o nosso próximo jogo Olha lá Você encontrou uma mulher Uma mulher atraente Mas ela não se impressionou Com o seu estilo de vida Tente comprar algumas coisas legais Nas lojas Ou seja Daqui a pouco nós vamos começar A impressionar elas ali Já vamos começar A olhar meio assim De lado Daquelas piscadinhas Que você está ligado Que é aquele charme Né mano Mas é isso aí Mas não vai interessar Para nós ainda Nós estamos pensando Estamos com foco Na nossa carreira Esse é o melhor do mundo Bora lá Vamos lá para o nosso próximo jogo Olha Eita jogaço Esse daqui Vamos enfrentar o Paraná Que está em terceiro Mano Dando uma chance Para o Internacional Que vai pegar o time Que nós acabou ganhando Vai pegar o Pai Sandu Que também está na disputa Com eles Eita lá Vamos ver Vamos ver Beleza Ele vai estar em quarto Ó Nós pode dar uma chance Para ele subir Para a segunda colocação Ser espanhado Para o Pai Sandu Bora lá Vamos ver Pensar no nosso jogo Deixa o jogo deles de canto E bora lá Vamos lá para o nosso jogo Vamos lá jogar de branco Que está dando sorte Vamos lá Vamos focar o ataque Vamos esforçar um pouquinho mais Até os 30 minutos Ali do primeiro tempo Olha lá Já tivemos uma chance Está vendo quanto Mais você tem trozamento com a equipe Mais chance você vai ter Durante o jogo Quando nós chegou aqui no Goiás Estava tendo pouca chance E acabava ganhando ali Na sorte Mas é isso aí Agora nós estamos tendo Uma chance maior E bora lá Vamos aproveitar essa chance Chutou Beleza Mano Olha lá 1x0 em cima do Paraná Mano Estamos começando bem Eita que agora Os carinha estão marcados E agora Eita Vamos forçar Uma cabeçada aqui Ver se o carinha pega Pegou Beleza Mano Olha lá Temos mais um passe certo Está lá Ô cuia Quase Quase o carinha marca o gol E o carinha está marcado Vamos tentar fazer o que? Vamos tentar fazer um gol de cabeça De fora da área Ver se nós dá sorte Bora lá Cabeceou certo Mano Se eu cabecei um pouquinho Para o lado Nós fazemos o gol Bora diminuir aqui Acabamos levando um gol de falta Mano E aí eles perderam o pênalti Que sorte nossa Tiveram uma falta Fizeram o gol Logo em seguida Teve o pênalti ali Acabaram perdendo Para nossa sorte O juiz acabou Finalizando o primeiro tempo Empatamos o primeiro tempo Com o Paraná de um a um Onde acabamos errando Aquele lance de cabeça Onde que era para nós ter tocado Mas foi crescer Forminha Está vendo? Deu nisso Acabamos empatando o primeiro tempo Bora para o segundo Ver o que nós consegue Bora lá Vamos lá Vamos para o segundo tempo Ver o que nós consegue O Paraná está atacando Olha lá Nós tivemos uma chance Aqui agora Vamos ver quem vai vir Eita Era para vir o maluquinho Dali Bora tentar fazer o toque Se o toque vai um pouquinho Mais alto Nós conseguimos Beleza Mano O carinha chuta Certinho Acaba fazendo o segundo gol Aí dando vantagem Para a gente de novo Bora lá Nós está dentro da área Vamos tentar fazer o gol Cabeceou certinho Beleza Mano Fizemos um gol de cabeça Está lá O gol é nosso Mano O gol é nosso Bora lá 3x1 Bora acabar a churusa Acabar Beleza Acaba o jogo E o Paraná perde para o Goiás E o Goiás continua aí Na reta Seguindo a 100% E bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver qual vai ser A nossa nota do jogo 7.30 Não foi uma nota boa Mas foi uma nota razoável Continuamos Zero com o treinador Zero com a equipe Aumentamos só o fã Aumentamos 1% No fã Tivemos um total De 5 chances Fizemos um gol É Mano Aquele gol de cabeça Lá Tivemos uma assistência Fizemos 2 passes Aumentou só um pouquinho O nível de estrela Para passar para o nível 6 Mas isso aí Bora lá Vamos dar continuidade Ver como ficou A classificação Olha lá Estamos com 16 pontos Ainda na frente do Ceará Está faltando apenas Duas rodadas ali Para acabar o campeonato O Internacional está Em quarta ali Com 66 O Paraná perdeu Para a gente Ficou com 68 E olha Está O Internacional Está perigoso Não subir Olha lá O Internacional está com 66 O Paysandu Que eles acabaram enfrentando Está com 64 Ali Dois pontinhos só Atrás na sexta colocação Mas bora lá galera Vamos lá ver nosso Próximo jogo Contra quem vai ser Ganhamos 11 moedas Fomos para 21 21 é o número da sorte Esse 21 aí É sinal que a próxima temporada Vai ser nossa também Bora lá Vamos dar uma acelerada aqui Olha lá Vem um dilema Olha lá É equipe ou treinador Vamos de equipe Deixa o treinador diminuir lá Que nós recupera durante o jogo Você bateu o carrinho de golfe Perdemos um na velocidade Beleza Depois nós recupera aí Toma uma energia Acho que recupera esse 1 Que nós acabou perdendo Vamos ver contra quem vai ser Contra o Santa Cruz Que está em último Esses últimos colocados São aqueles pedra no sapato mesmo Mas é isso aí galera Antes de nós continuarmos com os jogos Eu quero vir aí agradecer A colaboração de vocês Que estão curtindo nosso canal Que estão ajudando a divulgar Nosso canal Nossos vídeos Beleza Muito obrigado mesmo Aquiles aqui agradece De coração Se você é novo no canal Não é inscrito ainda Aproveita já Se inscreve no nosso canal E ativa o sininho Já deixa o comentário ali Jogo da velha Mais um inscrito Que aí no próximo vídeo Que eu estiver gravando Eu já anuncio Quem é os novos inscritos Já mando um salve aí pra vocês E se tiver ideia de jogos Também vai lá Deixa lá no comentário lá Ideia de jogos Que eu vou estar procurando Trazer né Igual o O O Mano Lorde Ele deixou lá Umas ideias de jogos Eu estou pesquisando aí Pra poder estar trazendo Pro canal né Primeiro jogo que ele deixou lá Que ele deu uma dica pra nós Eu já verifiquei Tá tudo certo Logo mais eu trago aí Pra vocês conhecerem também né Valeu Lorde Tamo junto moleque É nóis E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui O Aquiles aí agradece A companhia de vocês Até agora Nós estamos encerrando Mais uma transmissão por hoje E eu fui galera